Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom se tu tivesse há de ficar, querida. Porque hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita que promete arribar a cara com casca de banana. O quê? Com casca de banana, fubá. É o que a mulher falou. Ela, inclusive, ela disse assim, que não importa a idade que você tiver, você vai ficar com a aparência de uma menina de 15 anos. Se der certo, vai ter que passar no corpo inteiro, né? Que não adianta a cara estar com a aparência de 15 anos, mas quando tira o sutiã, o bico do peito vai relar no chão. E ainda se o chão estiver gelado, pergou essa pessoa pegar um constipado. Então vamos testar, fubá. A mulher disse que funciona, ói. Eu tô desconjurando. Eu falo que não adianta as pessoas estudar pra ser esteticista, biomédico, pra fazer os cremes maravilhosos, e ir lá trabalhar lá na Eudora, na Renil, na Heloisa Medina. Se o pobre vem e sabe uma receita melhor. Ninguém pode ir com o pobre, fubá. O pobre se vira. Então eu vim testar essa receita aqui. Vai notando, se funcionar na minha cara, pode funcionar na cara do cesto seu. Eu não saio daqui hoje, parecendo uma menina de 15 anos. Eu dou um berro, querida. Que vai assustar a rainha Elizabeth lá na Inglaterra. Antes de começar a fazer a receita aqui, se inscreva. Ai, calor que deu, senhor. Se inscreva, é uma luz alhada. Se inscreva que é muito importante você se inscrever, que eu vou ficar louco de feliz. Que tem uma jaguarada que tá aqui assistindo, mas tá assistindo em clandestino. Daí não adianta. Se inscreva, fubá. Não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeo no celular dos seis. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que há de dar certo. Bom, primeiro, a mulher disse que é pra limpar o rosto, a cara. Eu tô limpando aqui com vocês, só pra vocês verem que eu tô limpando. Mesmo porque depois vocês falam que eu sou mudadeiro de receita. Mas eu não sou, porque eu já limpei a cara hoje. Já passei creme, tô perdendo todo o meu creme agora. Tô limpando com soro fisiológico. Quem acompanha aqui o canal sabe por que eu limpo com soro fisiológico. Mas se eu não souber, você pode dar uma procurada aí. Que não adianta a pessoa falar assim. Ah, eu fiz o creme da internet, passei na cara, mas não deu certo. Mas não limpou a cara antes, tem que limpar, fubá. Porque às vezes não é que o creme não dá certo. É que sua pele tá numa situação de grosseiro. Tá uma gordura, tá uma craca em volta. Que não há creme que penetre. Então tem que limpar a pele primeiro, fubá. Limpe bem, limpadinho. Que daí, há de dar certo. Você vai sair daqui jovem. Você vai sair daqui bonita. Bonita que nem macaca chita. Olha, limpe bem limpadinho, fubá. Meu Deus, isso porque eu já limpei a pele hoje. Olha que cor que saiu. Parece que eu limpei o vão do dedo do pé. Depois de um dia inteiro usando butina e trabalhando na roça. Veio até as frieiras junto aqui. Bom, depois que limpou a pele já, fubá. Nós vamos pegar o nosso ingrediente principal. Que já vai começar aqui no ato da compra. Que é a banana. A mulher disse que é pra usar. Gente, deixa eu pegar uma água ali. Gente, chegou a uma idade que se não hidratar a garganta é só pigarro. Pronto, tá aqui. Esse dia eu tava na casa do amigo meu. E tu na hora que ela pigarreira, o cachorro roiava. E eu, o cachorro roiou de novo. Na terceira puxada de pigar, o cachorro lavou o sorrinho. Eu falei, ai, que desaforo. O cachorro pensou que eu tava pra latir, né? Pera aí. Já pega aquele cachorro e entrega na fábrica de salsicha, ele vai ver. Bom, vamos descascar a banana aqui, fubá. O que nós vamos usar dela é só a casca. A fruta, você come que é pra tá alimentando a macaca que existe dentro de você. E nós vamos pegar só essa parte aqui, tá vendo? Essa branquinha. E vamos esfregar na cara, fubá. Esfregue por toda a parte aqui. Por isso que tem que tá bem madurinha. Porque essa parte aqui tem a propriedade... Deixa eu ler na minha ficha aqui e vou contando pra vocês. Uma banana em cima do negócio aqui. A banana, ela contém potássio. Que ela hidrata e nutre aquela pele sua que já tá ressecada, seca, desidratada, esturricada e reganhada. Gente, é o fim, né? Esfregar banana na cara. Pra poder fazer vídeo pra internet. Ai, que decadência. Deixa eu pegar outra casca, que essa casca eu já gastei. Imagina, se eu for numa dermatologista. Ela vinha esfregar uma casca de banana na minha cara e esferga a minha mão na cara dela. Imagina, pagar caríssimo pra isso, pra esse desaforo. Tome cuidado, fubá. Quando você tá fazendo essa receita aqui, pra você não passar perto de um zoológico, perto de alguma coisa que tem animais. Porque se abusar, a hora que você vê, tem 17 macacos pulando pra morder sua cara. Pra sentir o sabor da banana. Se for um macaco banguela, vem chupar sua cara ainda. Mas voltando aqui pra propriedade. A banana, fubá, ela contém zinco, que também ajuda a cuidar da pele com acne. Que eu acho que não é o caso dos seis, né, gente? Porque depois de veia, se parecer alguma coisinha na cara, não é espinha. É vereva. É ferida, essas coisas. Depois de uma idade, não tem mais espinha, né? Pode ser até um tiro que você levou na rua, mas espinha jamais. E ela tem também, fubá, aminoácido, que fortalece a pele. Ajudando, como que fala? Voltar o tônus, como que fala? A segurar. Tá caindo tudo porque a pele não tá segurando. Passar debaixo do zóio aqui, que deve ser bom também. Cadê outra casca? Ai, senhor Jesus. Tomara que diante. Eu tô fedendo babalú banana. Eu tô puro cheiro daquela essopa de aveia com banana que dá pra veia. O vô que adorava, que era pra regular o intestino, né? Bom, depois que passou aqui a banana, fubá... Meu Deus, deixa eu até comer mais um pedaço. Nós vamos pra segunda parte da receita, enquanto vai reagindo aqui o produto da banana. Vamos pegar duas colherinhas de maisena. Pode ser maisena de qualquer marca. Deixa eu abrir aqui, tirar o pregador. Nossa, entrou o bananá até dentro do buraco do nariz. Meu Deus. Tô me sentindo um orangotango, querida. No meu caso, pode ser um orangotango, um orangotango, um orangotango. É um orangotango alguma coisa. Vamos pegar aqui duas colherinhas, ó. Uma. Duas. Que a maisena, a mulher falou, que hidrata profundamente a pele. Ela tira aquela aparência de cansada. Sabe quando a pessoa bate o zóio no seu e fala assim... Meu Deus, como você tá cansada? Sabe quando você tá com aquela cara de lavadeira? Que lavou uma caieira de roupa o dia inteiro e não teve valor na vida? Diz que ajuda. E ele tira o brilho também, que no caso seu, se você tiver brilho, é a oleosidade, né, querida? Sabe quando você tá na rua, você tá com cara de quem fritou uma coxinha? Diz que tira o brilho também. E nós vamos fazer o tipo de uma papinha, fubá, misturando com óleo de coco. Porque o óleo de coco hidrata também. O óleo de coco, ele faz a hidratação, ele combate a inflamação. Se você tiver com fungo na pele, diz que arranca tudo fungo também, faz pular pra cima. Pior que o meu óleo de coco tá um pau de duro, por causa do frio. Vou mexer aqui, diz que tem que virar um tipo de uma papinha. O óleo de coco tá mais duro que fumada vencida. Ah, mas vai virar. Já que vira. Deve ter que deixar no sol antes de fazer essa receita. Enquanto isso, vai reagindo aqui, fubá. A mulher diz que esse negócio fica na cara por mais ou menos uns 10 minutos, que é pra penetrar na pele. Que é o tempo que nós tá fazendo esse negocinho aqui. A L'Oreal dessa deve estar se revirando no túmulo, né? Deve fazer essa receita. Ai, senhor, mas não mistura. Nossa, fica um cheiro tão gostoso. Eu não vou comer, não, mas fica um cheiro gostoso. Colocava um pouco de óleo de coco, que não tá fazendo a papinha. E misture, fubá. Misture bem. Um conselho que eu dou pra vocês. Use óleo de coco líquido, viu? O meu tá mais grosso que guspo de bel, depois de passar o dia inteiro bebendo pinga. Aí caindo tudo em mim, senhor. Aquela hora que eu falei que era pra hidratar o corpo, não era verdade. Esse povo inventa, inventa a receita. Mas eu nunca vi uma receita na internet que vai à tarde a minâncora. Diz que a minâncora que é boa, né? A vizinha da mãe vivia se entopetando de minâncora. Tava véia, caída, derrubada, querido. Mas não tinha uma ruga. Ai, fez fubá a papinha aqui, ó. Ó lá, fica parecendo uma pomadinha. E é porque que agora, esse daqui que nós vamos pegar, nós vamos esfregar no rosto junto com a banana. Não é nem pra tirar a banana. Fica uma gosminha mesmo assim, ó. Daí, a mulher falou que fazer assim, ó. Esfregar, por isso que eu lembrei da minâncora. Porque fica com a cara assim, ó. Mesma coisa que tá esfregando a minâncora na cara. E vai que vai, fubá. Nossa, eu já tô sentindo um esquentar. Esfregue bem assim. Ai, que cheiro gostoso. Nossa, deixa eu ver. Não é ruim também, não. Uma das primeiras vezes que nós faz as coisas aqui da cara, que cheira tão gostoso assim. E vai esfregando. Que agora, diz que a banana, o aminoácido da banana lá, vai fazer uma ligação, fubá. Que vai trazer todos esses nutrientes pra dentro da sua pele. Espera, deixa eu tirar o cabelinho aqui. Parece o rabinho de super-homem aqui, né. Aqui é o cabelinho de super-homem. E aqui é a carequinha do mestre dos magos. Gente, eu preciso urgente. Se tiver alguém aí que faz implante de cabelo, quiser fazer permuta, alguma coisa, sociedade. Não sei, essas coisas que gente de youtuber faz. Fale comigo, pelo amor de Deus. Sabe o que eu vou ficar parecendo se continuar desse jeito? Lembra quando tinha a novela da Tieta, que tinha o homem lá que tinha as rolinhas? Que era lotada de rolinhas? Qual que era o nome dele, senhor? O homem, vocês que assistiam a Tieta da época dos seis? Porque ele tinha um monte de rolinhas. Só tinha o cabelinho aqui, assim, ó. Eu vou ficar com o cabelo dele. Era o coronel, não sei o quê, será? Olha, fubá. Esfregue, esfregue, esfregue. Bem na sua ruga. E tem hora que eu olho pra minha cara, tá que nem o mapa do estado de São Paulo. Porque até que eu só rabisco. Nossa, passar aqui no pescoço também? Porque era sair daqui renovado, querida. Agora a mulher falou que é pra deixar reagindo na cara isso daqui. Nossa, que senhor cheio gostoso. É pra deixar reagindo 20 minutos. De preferência, ela falou que é pra você não ficar fazendo expressão, não ficar falando. Não ficar passando nervo, porque a dona de casa tem hora que não tem sossego. É criança xingando, é marido chamando, é cachorro latino, é vizinha gritando com o filho do outro lado. Às vezes não tem paz. Ela falou que é pra você deitar e ficar quietinha ali, pra não fazer muita expressão. E esperar 20 minutos pro produto penetrar dentro da entranha da sua ruga. Vai preencher de dentro pra fora. De bruxa baratuxa, você vai virar chiquinha. Bom, vou esperar 20 minutos, fubá. E já venho aqui contar pra vocês como que tá. Espere aí. Bom, já se passaram 20 minutos, fubá. Eu não tô sentindo nada, mas a mulher... Eu tô com a cara lustrosa, né? Agora a mulher falou que é pra ir lavar com a água e o sabonete facial normal. Do jeito que a gente lava a cara. E deixar secar naturalmente, fubá. Vou lavar então, já volto, querida. Espere aí. Gente, cês tão vendo alguma menina de 15 anos aqui? Eu tô com cara de quem tá sofrendo faz 15 anos. Nossa! A mulher mentiu, fubá. Mentiu, mentiu, bem mentido. Ó, hidratar, hidrata. Mas você falar que você tem 15 anos é pedir pra arrumar briga. Imagina, eu resolvo ganhar minha vida na esquina. Vou pra rua. À noite, rodo minha borsinha, para um carro. O homem pergunta pra mim, quantos anos você tem? Eu falo, 15 anos. O homem bate em mim. Vai aceitar esses apuros. Mas, ó, vou ser sincero com vocês, fubá. Falar que eu não gostei é mentira. Eu gostei sim. Eu achei que a pele ficou bem... Como que eu posso dizer? Ai, cês tão vendo a diferença, né, gente? Ficou bem arribada. Ficou clarinha. Ficou louca de macia. Não ficou oleosa. Eu achei que ia ficar um óleo só por causa do óleo de coco. Mas eu adorei o resultado, fubá. Mas não precisa escrever a mulher a falar que vai ficar com pele de 15 anos. Eu acho que cês devem fazer na casa dos seis. O resultado é louco de gostoso. Cê não vai ficar com 15 anos. Cê não sonha. Eu sou seis ficar. Eu vou aí e faço o escândalo que o comigo não funcionou quando pode funcionar com cês também. Mas eu acho que cês vão gostar do resultado, fubá. Olha que gente que fica a pele bonita. Parece que até a bolsa do zóio deu uma chupada, né? Gente, o produto é bom. Não fica com 15 anos, mas, né, dá uma... Eu gostei, fubá. A mulher mentiu, mas pelo menos alguma coisa prestou. Não foi de tudo perdido. Olha, sinceramente, toda vez que eu comer banana, querida. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que cês tenham gostado. Que cês tenham se divertido. Cês querem ficar jovem? Faça e depois cê me conta. Vá lá na sua vizinha e fala assim... Nossa, cê tá com a cara tão derrubada. Cê tá parecendo uma carranca. Vá lá que ele tá ensinando a arribar. Ela vem pra cá e faça se inscrever, viu? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos pra vocês. Cês podem dar uma olhada como quem não quer nada, fubá. Aqui do lado também tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. E sorria sempre, fubá. Por mais que sua cara esteja despencando. Importante nós dar junto aqui. Tchau, até o próximo vídeo.